Estamos aqui mostrando a Ipoeira e eu quero agradecer a todos vocês que estão em São Paulo, Rio de Janeiro, São Bernardo, Osasco, Guarulho, curtindo as minhas publicações. Aqui é Rafael Raio mostrando a Ipoeira e vocês veem pessoal que o sol está bastante quente, o sol está bastante quente e aqui mostrando o porto da Ipoeira. Aqui a temperatura está esquentando, está chegando mais ou menos a quase meio dia e a gente sempre está fazendo a gravação aqui mostrando o Rio São Francisco. Chique, Chique Bahia. Está muito quente, bastante quente a temperatura. Vocês têm que tomar bastante água, bastante água, bastante suco. A gente sempre está mostrando o Rio São Francisco. Ali tem a Mirimar, tem outras canoas ali, tem a Xalana, tem a Joia Rara, a Laísa, a Cristina Lia, a Canoa, a Esteira Dalva, a Madiva. E aqui a gente está mostrando o que Chique Chique tem de bom e de melhor. Rio São Francisco, a Ipoeira. Então vamos preservar nosso rio, limpando, né? Limpando a beira do rio, estamos jogando sacola a prática. Esse rio já foi limpo, viu pessoal? Já foi limpo. Já foi limpo esse porto, bem limpo. O poder público mandou limpar, limpou tudo, bastante. Mas o pessoal, algumas pessoas, começou a jogar sacola a prática de novo na beira do rio. Então, a gente tem que preservar o nosso rio. A gente tem que preservar o que a gente tem de melhor. Ó, observe bem. Essas canoas aí, esse barquinho aí, ó. Só tem aqui no Nordeste, só tem aqui em Chique Chique, só tem aqui na Bahia. São Paulo, você não vê isso. São Paulo, você não vê isso. Lá só vê aquele iate, aquele iate, mas a gente... Nosso iate aqui é a canoa, né? Essa canoa aqui que faz... É linha para a zona rural, que os pessoal da zona rural vêm pra cá. Então, essa canoa aqui, ela é feita... Tem dela que é de madeira, dela que é de chapa, né? De ferro mesmo. E aí, nosso iate e essas canoas aí, ó. As canoas aí que... Aqui vocês estão vendo aí que nenhuma, nenhuma capital do Brasil, né? Nenhuma capital, nenhum estado do Brasil tem essas canoas aqui, ó. Essas canoas de madeira aqui, né? Estamos aqui mostrando essas canoas, muito lindas as canoas. E aqui é só na Bahia, que é Chique Chique. Então, vocês podem ver essas barcas, né? Essas barcas aqui, essas canoas, né? Que os pessoal... Vêm cortando o Rio São Francisco até aqui, Chique Chique. É os pessoal da zona rural, das ilhas. As canoas, muito lindas, né, pessoal? As canoas, muito lindas. E aqui só Chique Chique que tem essas canoas, né? Aqui só a nossa Bahia, que é de madeira, ó. Essas duas aqui é de madeira. É de madeira, bem feitas as canoas. Aí nessas capitões não tem, né? Aqui é a primeira chalana, né? A canoa antiga. Essa daqui é antiga, viu, pessoal? Aqui é a chalana. Aqui a gente mostrando... O que Chique Chique tem de bom. As canoas de madeira também aí no Rio, né? Aí as canoas, né? Aproximando as canoas aí pra vocês. A gente está aqui mostrando algumas canoas. Porque meu tempo é curto. Mas estarei aí mostrando pra vocês aqui Nosso Rio São Francisco. A cidade de Chique Chique Bahia. Então, aqui nós temos a maior riqueza E não sabemos dar valor. A gente tem a maior riqueza. Temos as águas, temos rios, temos tudo, né? Então, essas canoas aqui, essas capitais aí Aí fora que tem essas canoas aqui Pelo menos essas daqui são de madeira, né? A Estrela Dalva, né? As canoas muito bonitas. A Nova Janice, né? A Joia Rara ali, né? A Laísa Cristina, a Paula Ivete lá em seguida. Então, aqui a gente mostrando A nossa Bahia, mostrando nosso rio O que Chique Chique tem de bom e de melhor O Rio São Francisco é essa canoa aqui, né? As canoas aqui Os pessoal vai pra zona rural, né? Olha o jogador E aqui a gente está mostrando O rio Portaipoeira Então, é assim A gente pede Pra não jogar sacola praxe Nos rios, pessoal É a maior riqueza que nós temos Aí vocês Seguem aí meu canal Tem um pouco Rafael Milha de Oliveira Vocês vendo aí as canoas Onde foram Espero que vocês gostaram Da gravação aqui Mostrando o rio São Francisco As canoas, o pessoal da zona rural Com suas canoas Com seus barquinhos E logo logo o pessoal está indo para a zona rural Mostrando aqui nossa Ipoeira Nosso rio E aqui é Chique Chique meu patrão E aqui é Chique Chique A gente mostrando para vocês Aqui é Ipoeira Vou dar Ipoeira Então eu Agradeço a todos vocês Que curtiram esse vídeo Aqui é para vocês terem aquela recordação De Chique Chique Do Porto da Ipoeira Do outro lado lá Vocês podem ver Vou dar um zoom aqui A ilha do Gado Bravo É um povoado de Gado Bravo lá E aqui a gente mostrando algumas canoas Ali a canoa Edneia Espero que vocês gostaram Me inscreve aí no canal do Youtube Me segue aí Rafael Meira de Oliveira Raio No canal do Youtube Mostrando a nossa Chique Chique De primeiro aqui Quinta-feira Tem a feira aqui Acabou aquela feira De quinta-feira aqui Era muita gente vendendo Carneiro Vendendo rapadura Vendendo as pingas As pingas que eles trajam ali As bebidas que Eles faziam dos alambiques ali Aquela da cana mesmo E aqui me lembro que aqui Era lotado de gente Nas quinta-feiras A feira Tinha uma feira aqui De quinta-feira E que essa feira acabou O pessoal ainda sente saudade O pessoal do Icatu Tazia muita manga Bastante manga E A feira de quinta-feira aqui Acabou pessoal Acabou Então o quinta-feira aqui Tem aquela feira de quinta-feira Que era só com os pessoal Da zona rural O pessoal da zona rural vinha Aí fazia aquela feira E aí aquela feira pessoal Acabou Aquela feira Que era quinta-feira Eu me lembro que o pessoal Vendia criação Vendia porco Vendia manga Vendia pingame Vendia mel Vendia tudo aqui Aqui Na quinta-feira Era cheio Era lotado E os pessoal Sentem saudade Daquela feira Que antes existia Aqui De quinta E aí Você vê As melhores Publicações Minhas No canal Do YouTube Rafael Meira De Oliveira Mostrando Isso daqui Tudo pra vocês Pessoal Vocês que curtiram Minhas publicações Obrigado Agradeço De coração Aqui eu vou Encerrando Minhas publicações Minhas publicações